O Taylor é um menino? Sim. Então quando foi ao cinema com ele, ele era um menino. E quando foi nadar na casa dele, ele também era um menino sem camisa. Eu nunca disse que ele era uma menina. Não, eu disse que ele era uma menina e você não me corrigiu. Eu não lembro quem disse o que. Sim, lembro sim. E foi a última vez que você viu o Taylor. Pai, não é o que você pensa, ele não gosta de mim assim. Ele é um garoto de 13 anos, ele gosta de todas as garotas assim. Ele tem 15 anos e não gosta. 15 anos! E ele não gosta mesmo, pai. E o que isso significa? Ah! É! Então ele é como um amigo. Bingo! Tá bom. Então, posso ir na casa dele assistir um filme? Não vai ter nenhum outro garoto lá? Só eu e ele. Tá bom então. Valeu, pai. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.